Está pronta para ser instalada no Congresso a comissão parlamentar mista de inquéritos sobre notícias falsas. Conhecidas como fake news, elas são distribuídas pela internet e pelas redes sociais e são consideradas pelos senadores como uma ameaça à democracia. As fake news, de certo modo, prejudica todo mundo, passa as informações ruins para a população. Eles estão como autoridade, precisa auxiliar nessa parte de investigação também. Não compete a eles, porque a competência é do judiciário, não deles, né? Essa investigação. A CPI mista das fake news terá como titulares 15 senadores e 15 deputados, com igual número de suplentes. Todos serão indicados pelos partidos e pelos blocos parlamentares. Eles terão 180 dias para investigar ataques cibernéticos contra a democracia, perfis falsos em redes sociais da internet durante a eleição de 2018, cyberbullying e aliciamento de crianças para crimes de ódio e suicídio. O requerimento de criação da comissão foi lido em sessão do Congresso no dia 3 de julho. A presidência solicita aos senhores líderes partidários na Câmara e no Senado que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos. O senador licenciado Eduardo Gomes, do Tocantins, que era vice-líder do governo no Senado, apresentou requerimento pedindo delimitação objetiva dos fatos a serem apurados, como determina a Constituição. Ele afirma que a falta dessa delimitação deveria inviabilizar a instalação da CPI. O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender a CPI. Outros parlamentares governistas também rejeitam a ideia de que fake news tenham influenciado os resultados da eleição de 2018. Consigo ver essa interferência dessa natureza. O que eu vejo é exatamente uma prática recorrente de crimes perpetrados, muitas vezes de forma organizada, para manchar ou destruir imagens de pessoas, de partidos políticos, de qualquer cidadão. Mas alguns senadores argumentam que o objetivo da CPI é combater o fenômeno das fake news, que são um risco para a democracia, e não fazer uma investigação dirigida à eleição do presidente Jair Bolsonaro. Tem a própria questão da eleição também. Todas as eleições têm sido agora muito, muito influenciadas pela questão das fake news. Precisa ser analisado com calma. E nós, sociedade, precisamos criar instrumentos, mecanismos, para nos defender dos efeitos deletérios desse fenômeno. Basicamente é isso. Não é nada contra ninguém, nem nada contradirigido a nenhum tipo de processo especificamente, e sim uma análise desse fenômeno e uma tentativa de evitar os seus efeitos ruins. Nós vamos ter de estudar meios tecnológicos para conseguir combater desvios tecnológicos. E no caso penal, identificado que foi feito de maneira dolosa, de houver intenção de prejudicar, se é ali um crime contra a honra, contra o patrimônio moral daquela pessoa, evidentemente haverá uma punição, além da indenização moral, cível, pecuniária. Nós precisamos ampliar o rigor da punição dessas pessoas que praticam esses atos ilícitos para construir a verdadeira democracia que nós queremos. Porque ninguém tem o direito de postar notícia falsa de quem quer que seja. As fake news são alvo de uma campanha dos veículos de comunicação do Senado. Com o slogan Notícia Falsa se Combate com Boa Informação, TV Senado, Rádio Senado, Jornal do Senado e o Portal de Notícias do Senado mostram como reconhecer fake news e como ajudar a impedir que uma notícia falsa se espalhe. Uma mídia... Uma mídia... Uma mídia... Obrigado.